A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meus olhos super sensíveis Sejam de quem for, não devem estar fazendo falta Ai, não vi esse bueiro Tem esse jacaré dentro do bueiro Ai, nossa, esfriou, né? Ei, caras, sou fã da banda de vocês Como assim? Não, a gente tem bandas Eu gosto de bandas que nem existem ainda É a melhor maneira de não se decepcionar com elas O Ian é um pouco maluco, né? E eu nem fiquei bem na foto Faltou o meu sorrisinho de lado, aquele assim Eu pedi pra você não fazer mais isso, Tobias Eu gostei da ideia Uma banda é mais legal do que aquilo que a gente tava ensaiando pro sarau Flores Flores Blimba, blimba De ver De casa Zorba Pensando bem, é melhor sim Eu discordo Passei meses escrevendo aquilo É muito... Blimba Posso tocar com vocês? Eu tenho carteirinha da Ordem dos Músicos E... Desculpa, Giovan Mas você não saiu na foto É só pra membros da formação original E agora? O que é a primeira coisa que uma banda faz? Aleia, que pergunta idiota É claro que a primeira coisa é... Escolher o visual Seus pais deixam mesmo a gente pegar as roupas deles? Imagina Depois que a gente ganhar nosso primeiro disco de ouro Eles não vão nem se importar Trouxe várias perucas de barba do salão do meu pai Tcharam Por que seus pais têm essas roupas mesmo? Perfeito! Ouvi dizer que vocês agora têm uma banda Era bom quando ninguém conhecia Alguém gosta de você? Não Ótimo Nossa, como é difícil manter a pose Esse negócio de banda dá muito trabalho Manter a pose não é nada perto das dificuldades que uma banda tem que enfrentar Eu já contei pra vocês a história da minha banda A Rizólica era a melhor banda de heavy metal sobre os salgadinhos do pedaço A gente tocava pras praças de alimentação lotadas e nas melhores cantinas da cidade Mas a indústria musical é um meio muito corrompido E logo apareceu um empresário pra virar a cabeça dos outros membros Olá, rapazes Muito interessante o conceito da banda Mas vocês precisam olhar pra dentro do coração e perguntar Será? A Rizólica virou canólica Uma banda sobre doces Doce é muito mais comercial que salgado Eles se venderam ao sistema E foi assim que fui trabalhar na cantina Abandonando a música, mas sem abdicar da minha paixão O... O... Você não tá no seu horário de serviço Afinal, sobre o que é a banda de vocês? Não me diga o que é sobre doces Ah, obviamente é sobre mim A gente ainda não tinha pensado assim tão conceitualmente Bem, vocês têm que pensar em algo que vocês três gostem Com a mesma intensidade E fazer a banda sobre isso Mas cuidado O mundo da música é sinistro Seus melhores amigos querem te dar rasteira Vou repetir um conselho que eu ouvi há muito tempo Olhe para dentro do seu coração e pergunte Será? Do que a gente gosta igual? De mim? Cabelo! Chocolate! Cabelo de chocolate! Não, gente Vamos pensar antes de falar, vai Chocolate cabeludo? Quem nós todos adoramos da mesma maneira Sou eu mesmo, Osvaldo É só chamar a banda de Osvaldo e os melhores amigos dele Ou de Osvaldo e a banda de apoio do Osvaldo Ou de Osvaldo mais dois Ou de Osvaldos Osvaldo? Só Osvaldo? Hum, meio minimalista, né? Mas por mim tudo bem Não, Osvaldo Você não é a coisa em comum que a gente gosta É, a Leia nem vai com a sua cara É, o quê? Eu tenho uma ideia E se a nossa banda usasse umas correntes assim Bem penduradas O mundo da música é sinistro Seus melhores amigos querem te dar rasteira Vou repetir um conselho que eu ouvi há muito tempo Olhe para dentro do seu coração e pergunte Será? Uau! A cabeça flutuante do Ozzy tá certa É claro que a Leia e o Tobias querem tolher minha criatividade E me impedir de atingir todo o meu potencial Mas vocês não vão conseguir Ostobleia é tão ruim assim? O Osvaldo tá atrasado pro nosso ensaio de pose da capa do disco Não, Jovan Ei, não ficaram sabendo? O Osvaldo saiu em carreira solo O quê? Ele até já posou pra foto do seu single Tudo Joinha Comigo Eu sei disso porque fica utilizando todos os sites da internet Pra descobrir bandas novas antes de todo mundo Ele podia pelo menos ter dado um aviso prévio Que história é essa, Osvaldo? Pois é, cansei de ter minhas ideias rejeitadas Agora sou artista solo e meu empresário é o Ozzy Mas, Osvaldo, a gente só rejeitou uma ideia idiota Carreira solo é coisa de gente mimada que não sabe dividir as coisas Essa acusação é absurda E olha pra você, o Ozzy te controla através do seu vício em risole Eu posso parar quando eu quiser Tipo, agora O agora acabou Boa sorte pra vocês na batalha de bandas Ai, é um sarau, Osvaldo Então eu vejo vocês na batalha de saraus Obrigada, Dmitri Agora vamos para a próxima atração A banda Tobléia Vocês eram melhores com a formação original Ele quer dizer no tempo que o Osvaldo fazia parte da banda Eles têm razão, Leia Só com nós dois não fica a mesma coisa Não é não, Geovã Oh, covardes Se bem que desisti da banda antes mesmo de começar Uma atitude meio rock'n'roll Tá Essa foi a Tobléia Diferente, né? Bom, agora... Pode deixar que eu assumo, Marilua A principal atração de hoje é um cara que não se deixou levar pelos outros membros da sua antiga banda Um lobo solitário que não vai se importar se os sonhos dele acabarem em uma cantina Aguentando o abuso verbal de criança de 12 anos Sem mais demoras Vem aí... Osvaldo Vocês estão prontos para o rock'n'roll? Sim! Vocês acham que estão? Eu sei que vocês estão ansiosos para me ver brilhar Mas como me disse um chapeiro muito sábio Às vezes, você tem que olhar para dentro do seu coração E perguntar Será? E a verdade é que eu não sei É, eu não tinha pensado nessa opção O que eu sei É que eu não consigo fazer isso sem a minha banda Leia! Tobias! Bem-vindos de volta, meus grandes amigos De hoje em diante, todos vão poder dar suas ideias nessa banda Então a gente pode se chamar os Tobléia? Não Mas podemos explodir a cabeça da plateia com o poder do rock'n'roll É um, dois, três Ih... Eu não sei tocar Ué, eu também não Valeu, galera! Até a próxima! Cara, genial! É a não música Melhor banda Você fica muito estilosa com essa prejola Osvaldo! Eu tinha tantos planos para você, rapaz Desculpa, Ozzy Mas aprender a tocar é um preço muito alto Para ser uma estrela do rock Olá Eu sou o Jovan Experience Ei, Max Aqui é o seu primo, Ozzy Sabe aquele som que você estava procurando? Saca só! Obrigado Zorba 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 A CIDADE NO BRASIL